Vamos pra um lounge, beber um vinho safra ruim E conversar sobre a TV, vamos pra longe Se se tocar os olhos vão se encontrar e se perder Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu um goi de pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu um goi de pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos entrar, minha casa não é quente Trago o vermelho pra esquentar Vamos suar com o veneno da serpente Que eu roubei pra te picar Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu um goi de pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu um goi de pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos pra um lounge Beber um vinho só pra ruim E conversar sobre a TV Vamos pra longe Sem se tocar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu um goi de pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos entrar Vamos entrar A minha casa não é quente Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu um goi de pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos pra um lounge Se voltou o meu peço e um drink me chamou Diante o azul Minha visão foi desde então Ficando o sul Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foto de luz E eu feito uma gema Desmilingüindo toda a sua luz Abusou do escote Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu e se fiz Chale no decote Disparei com as faces rubras e febrinhos E voltou no derradeiro show com dez poemas E o porquê Eu disse adeus Já vou com os meus numa turnê Como a mar esposa Disse que agora só me amava como esposa Não vou me estar E a alma sou as rosas Me queimou nas fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais brinque no dance Nunca mais x Nunca mais feliz Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais brinque no dance Nunca mais x Nunca mais feliz Uma rosa nunca, nunca mais feliz Não sei, não, nunca mais feliz